Para quem quer ouvir primeiro, agora é pleno algarve É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Seu Jorge É isso aí A quem acredita em milagres A quem comete a maldade A quem não sabe dizer a verdade É isso aí O vendedor de flores Quebrou, quebrou Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso Eu não sei parar de te olhar 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 Eu não sei parar de te olhar